Aqui vai o passo a passo para você baixar os pincéis da semana. Primeiro você vai navegar e escolher o pincel que você quer baixar. Nesse caso, eu vou baixar o pincel de escamas. Aí você confere a descrição para ver se o pincel faz sentido para você. E então toca em baixar pincel. Isso vai te levar à página do pincel na loja do criador. Aí você pode conferir todas as informações colocadas por ele na página, como instruções e detalhes sobre o pincel. E na base da página, caso o pincel tenha mais de uma versão, você vai poder escolher. Nesse caso, nós temos a versão gratuita ou a versão paga. Eu vou com a gratuita. Repara que nós temos zero, mais. Isso quer dizer que eu posso pagar zero ou qualquer valor acima disso. A mesma coisa aqui. Se eu escolher essa opção, eu posso pagar três dólares ou mais. Quando você escolher a opção gratuita ou a opção paga, você então vai tocar no preço e vai colocar o valor que você quer pagar. Nesse caso, se você quiser gratuito, você vai colocar zero. Se você quiser pagar qualquer valor para fazer uma doação para o criador ou então pagar o valor mínimo exigido, você coloca esse valor aqui. Então você vai tocar no botão que está logo abaixo. O texto do botão pode mudar, mas é o botão que fica logo abaixo do campo de texto. Toca em eu quero isso, ele vai te levar para a página para finalizar a compra. Aqui você vai conferir se está tudo certinho. Vai ter a opção de adicionar mais produtos ao seu carrinho. Então, aqui embaixo, você vai colocar o seu e-mail e então tocar em obter. Isso vai te levar para a página do produto comprado, na qual você pode baixar o seu pincel. Basta tocar em download e salvar no seu dispositivo. Então, aqui embaixo, eu vou te levar para a página do produto comprado.